Item 23, processo 48.500, 10.62, 2014, 38. Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti, em face do despacho 1714 de 2014, que indeferiu o pleito de revisão tarifária extraordinária da recorrente. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Por meio da carta nº 1, de 2 de janeiro de 2014, a Seraldi solicitou revisão tarifária extraordinária sobre a alegação de que encontrava-se um desequilíbrio econômico-financeiro. Em 31 de junho de 2014, na 19ª Reunião Público Ordinário, este colegiado decidiu, por unanimidade, indeferir o pedido. Inconformada, a Seraldi protocolou o pedido de reconsideração e, em 20 de junho, foi designado por sorteio relator da matéria ao relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 23 a 27, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. O despacho 1714 de 2014 decorreu de decisão tomada em única instância e foi publicado em 6 de junho de 2014, uma sexta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou na segunda-feira, dia 9 de junho, e terminou dia 18 de junho, uma quarta-feira. E a recorrente ter pôs seu pedido no dia 13 de junho, via fax. Verifica-se, todavia, que os respectivos originais somente foram protocolados dia 24 de junho, terça-feira. Após o quinquídio legal, quando se apresenta via fax, tem 5 dias úteis para protocolar o original, conforme estabelece a portaria 779, em seu artigo 18, que aprova a norma de organização anel nº 11. Então, dessa maneira, o recurso é intempestivo. Eu faço análise de mérito aqui também, não assiste razão ao agente, logo passo a leitura do dispositivo, se não houver objeção. A partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.00.10.62.2014.38, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do pedido de recrutura de cederação interposto pela Seral Dizem, faça o despacho 1714, mantendo na íntegra a decisão de indeferir o pleito de revisão tarifária extraordinária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Deixa eu pegar aqui o dispositivo. É o item... Me trecho. Proclamamos a decisão da Auditoria por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do pedido de recruturação interposto pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapati, em faça o despacho número 1714, de 13 de junho de 2014, mantendo na íntegra a decisão de indeferir o pleito de revisão tarifária extraordinária. Próximo item. Próximo item. Obrigado.